Oi, oi, gente! Tranquilidade, igreja! Tudo bem, povo de Deus? Gente, então, nós vamos estar falando pra vocês agora o nosso anúncio da semana. Bem, quarta-feira agora nós teremos a nossa última palestra das quarta-feiras terapêuticas no Celebrando a Recuperação. O tema é Limites, Aprendendo a Dizer Não, com a doutora Rosana Gusmão. Gente, então, na próxima sexta-feira, dia 30 de março, nós teremos a segunda parte do nosso curso de batalha espiritual, que o tema é oração e vitória. Será às sete e meia. Não percam, porque será sensacional. Só lembrando que o nosso curso de batalha espiritual vai até o dia 27 de abril. Não percam. Yo! Pessoal, dia 1º de abril nós vamos ter a cantata na nossa igreja, a cantata 316, Os Números da Esperança. Vai ser às 19 horas e você não pode perder. Traga alguém da sua família e alguém também que não seja cristão. Vai ser muito legal, gente. Não perca. Será sensacional. Então, gente, dia 8 de abril, às 10h30, nós teremos o nosso cristão contagiante. Aprofunde seus relacionamentos e diálogos. Então, gente, não esqueça, 8 de abril, às 10h30. Anotou? Anotou? A gente vai repetir. Dia 8 de abril, às 10h30 da manhã. Não esquece. Esteja muito animado, porque vai ser maravilhoso. Esperamos você aqui conosco. E também, né, quem não gosta de um acampamento, gente, acampamento é uma coisa bem legal. E do dia 1 até o dia 3 de junho, nós teremos o nosso acampamento da família. Êêêê, família! No sítio Maranata, em Xerém. E você que está interessado, procura, por favor, o irmão Genaro ou a irmã Fátima. O valor está a quanto? De 250 por pessoa. Então, você faça a sua reserva, porque as vagas estão limitadas. Aceitamos cartões de débito e crédito de todas as bandeiras. E o card também a gente está aceitando. A gente se aceita de qualquer jeito. A gente só vem e divirta-se, porque teremos um tempo maravilhoso com as nossas famílias e interagindo com outras pessoas também. Libera o vídeo, Percy! E aí 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 E aí